Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo pequeno que eu quero falar sobre dogmas de algumas religiões. Os membros se dizem de religiões, mas muita gente diz que são seitas. Dizem que as testemunhas de Jeová são seitas, os mórmons, os adventistas de sétimo dia. Também falam que a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, que todas as mulheres usam véu, é uma seita. Eu não vou falar sobre a CCB porque não tenho conhecimento suficiente. Se alguém quiser que um dia eu faça um vídeo, eu vou estudar primeiro para fazer um vídeo. Eu queria falar de alguns dogmas dos adventistas de sétimo dia, das testemunhas de Jeová e também dos mórmons para provar que é inviável. A gente, por exemplo, os adventistas de sétimo dia, não tenho muito conhecimento, mas eu sei que eles têm uma profetisa, não é? A Ellen J. White, que escreveu O Grande Conflito. Eu me lembro que eu cheguei a ler esse livro uma vez, mas já faz muito tempo que eu li. O que eu lembro é que ela criticava a teoria da evolução e falava que assim, no livro dela, Você prefere descender do macaco a ser uma criatura que foi gerada a imagem e semelhança de Deus? É mais ou menos assim o que eu lembro. Aí vamos falar um pouco assim, esse negócio de que os adventistas guardam o sábado, não fazem nada no sábado. Seria, na vida real, esse dogma na vida prática é altamente inviável. Minha irmã, volta e meia, ela trabalha fiscalizando provas do Enem, fiscalizando essas coisas. Aí ela diz que é complicado esses adventistas que vão fazer prova, que eles têm que ficar esperando até seis da tarde de sábado para fazer, porque durante o sábado os adventistas não fazem nada. Um senhor que eu conheço, que ele é da Assembleia de Deus, ele me disse que tem uma vizinha adventista. Ele disse que no sábado os adventistas não fazem nada e a casa dessa mulher vira um verdadeiro lixo, porque ela não lava um prato, não varra a casa, a casa da mulher vira um lixo no sábado, porque eles não fazem nada sábado. E eu penso, se você é adventista do sétimo dia, não queira ser médico. Não queira ser médico, nem policial, nem bombeiro. Que são três profissões que a pessoa tem que estar disponível o tempo todo. Um médico tem que estar disponível para plantão, para emergência. Um bombeiro pode ser chamado a qualquer hora para apagar um incêndio ou para resgatar uma pessoa ou um animal. Um policial também, se houver alguma coisa na delegacia ou lá na polícia militar, na unidade da polícia militar, um policial tem que estar disposto a atender ou cumprir o dever dele como profissional. Aí imagine, você é médico, aí ligam para você dizendo doutor, doutor, seu paciente teve uma piora. Aí o médico diz, não, eu sou adventista do sétimo dia, eu tenho que guardar o sábado, o sábado a gente não faz nada. E imagine se todo mundo se tornasse adventista do sétimo dia. Imagine no sábado, todas as lojas, supermercados, farmácias fechados. Você precisando comprar um remédio para a sua dor de cabeça, aí você não pode comprar porque todas as farmácias estão fechadas. Já que todo mundo é adventista do sétimo dia. Vamos pensar também, quem quiser ser, sobre as testemunhas de Jeová. Eu também digo, quem for testemunha de Jeová não queira ser médico. Não queira ser médico, não queira ser, digamos, policial, bombeiro. Profissões que a pessoa tem que estar sempre disponível. Porque, veja bem, a testemunha de Jeová, eu já estudei a Bíblia com eles, a testemunha de Jeová é o seguinte, depois que você se batiza, você tem uma série de obrigações. Eu conheço muitas pessoas que deixaram de ser testemunhas de Jeová porque não estavam conseguindo conciliar a sua vida pessoal e profissional com as obrigações da organização, que muitos chamam de seita. Porque, veja bem, Michael Jackson, por exemplo, ele foi testemunha de Jeová, mas ele deixou de ser porque ele não estava conseguindo conciliar os compromissos da carreira dele que estava em ascensão com as exigências da organização do salão do reino. Porque os testemunhas de Jeová chamam a igreja deles de salão do reino. Ele não estava conseguindo cumprir os compromissos de sair pregando, de ir para as reuniões, porque a partir do momento em que você se torna testemunha de Jeová, você fica na obrigação de ir às reuniões na salão do reino, aos congressos, aos encontros. Você fica na obrigação. Você não pode, por exemplo, fazer hora extra no trabalho se isso significa você perder uma reunião no salão do reino. Muita gente que foi testemunha de Jeová, que eu conheço, e deixou de ser, disse que perdeu muitas chances de crescer profissionalmente. porque não podia aceitar promoção no trabalho para não perder, porque senão teria que trabalhar em dias que coincidiam com reunião no salão do reino. Já houve gente que foi até demitida por isso. Agora, que Deus vai querer que uma pessoa se prejudique no trabalho para não perder reunião? E até disse assim, um senhor que é evangélico, né? Um senhor que eu conheço, chamado Fabrício, ele disse, se você... É, imagine um médico. Aí o médico vai deixar de operar aquela pessoa, de operar uma pessoa que precisa de uma cirurgia de emergência para não perder reunião no salão do reino. Um policial vai deixar de ir atrás de um criminoso para não perder reunião no salão do reino. Um... Um bombeiro não vai ir apagar o incêndio para não perder reunião no salão do reino. No caso de Michael Jackson, assim, né? E como muitos fazem, quando não querem mais ser testemunhas de Jeová, eles escrevem uma carta de dissociação. Porque se você for testemunha de Jeová, existem três maneiras de você deixar a organização, a organização ou seita. Você pode escrever uma carta de dissociação, aí você manda para o superior dizendo que não quer mais ser, ou você é desassociado, ou seja, a desassociação é uma punição por causa de algum erro que você cometeu, que eles não aprovam, ou então você se afasta. E em todos esses três casos, as consequências são funestas, né? Porque... E em todos esses casos, as consequências são funestas. Porque você deixando de ser testemunha de Jeová, todas as pessoas que frequentam o Salão do Reino são orientadas a não falar com você, cortar contato com você, e se assim, e se elas têm o seu número no celular, elas bloqueiam o seu número, parentes são orientados a deixar de falar com uma pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová, há casos de filhos que são expulsos da casa, de casa, né? De filhos que deixam de falar com os pais. E eu conversei isso com uma senhora, que é católica, Dona Zezita. Aí Dona Zezita me disse, meu Deus do céu, Jesus Cristo ia até os pecadores. Se Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, que era perfeito, ele estendia a mão para os pecadores, não é? Ele estendia a mão para os pecadores, ele andava com os pecadores porque ele disse, eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, porque o médico, ele tem que ir até os que estão doentes, não aos que estão sãos. Aí essa senhora disse, o que é isso? Isso não é cristão, isso não é amor. Isso não é amor. Ela disse, esse dogma, você cortar contato com uma pessoa, quantos filhos cometem todos os erros do mundo, se envolvem no mundo do crime, com drogas, com coisa que não presta, e os pais nunca deixam de estender a mão. Foi o que disse Dona Zezita. Aí ela disse, e ela disse também, é Ateneia. E pense bem no caso de alguém que é médico. Um médico presta um juramento. O que é mais importante? Um médico guardar o sábado, ou não perder uma reunião no salão do reino, ou então, o médico chegar e salvar a vida de um paciente. E no caso de um médico ser testemunha de Jeová, hein? No caso de um médico ser testemunha de Jeová, se um paciente precisar de transfusão de sangue, esse médico vai poder se recusar a ministrar uma transfusão de sangue, que o paciente precisa, para salvar a vida dele. E assim, um senhor, né, com quem eu conversei sobre esses dogmas, ele disse, essa história de não receber transfusão de sangue, nem mesmo base bíblica tem. O que o senhor Jesus, o que o senhor Deus disse, assim, nas regras de alimentação, é que a pessoa não deve comer carne com sangue, né? Que isso é que os judeus seguem uma dieta. Eles só comem comida kosher. Kosher, em hebraico, quer dizer comida permitida. Que, aí, é aquela questão. O que você não pode é comer carne com sangue. E ele falou, é, mas Jesus Cristo, o que? Ele disse que o que não é impuro que a gente põe na boca. Impuro é o que sai da nossa boca. E esse mesmo senhor, assim, eu conversando com ele, né, sobre, conversei um pouco com ele sobre os mormons, ele falou, é, por que não tomar café? Refrigerante não é mais prejudicial do que café? E se uma, e por que, e se uma pessoa só bebe socialmente? Não bebe nunca para ficar bêbada. Se uma pessoa não é alcoólatra, por que ela, por que ela tem que deixar de tomar um vinho? Deixar de tomar um café, um chá preto? Esses dogmas são altamente inviáveis. Por exemplo, imaginemos as testemunhas de Jeová, elas se dizem neutras politicamente. Segundo o que eu já li, eu li que, por exemplo, eles são orientados, onde o voto não é obrigatório, eles são orientados a não votar. Onde o voto é obrigatório, as testemunhas de Jeová são orientadas a votar em branco, né, porque as testemunhas de Jeová, elas são neutras politicamente, porque elas dizem que o governo dos homens é imperfeito. Então, assim, e que um dia, nós seremos todos felizes para sempre, e haverá um governo único. Só que, imagine como seria se todo mundo se tornasse testemunha de Jeová, e deixasse de votar, e passasse a só votar em branco. O mundo seria um caos. Assim como também o mundo seria um caos, se todo mundo se tornasse adventista de sétimo dia, o mundo fica, aí iria o mundo todinho parar sábado. Imagine, você está com um dor de cabeça, aí não pode ir comprar um comprimido, não pode ir à farmácia comprar um comprimido, porque todas as farmácias estão fechadas, porque tem que se guardar o sábado. E é essa a questão. Quase todo emprego é sábado. Imagine, você se comprometer a ser demitido do seu emprego, e nesses tempos de hoje, em que arrumar um emprego está difícil, você recusar uma chance de um emprego, para não deixar de guardar o sábado, ou para não perder o dia de reunião no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. vamos pensar um pouquinho, antes de, porque a gente sabe que essas seitas, quando as pessoas dessas seitas vêm se aproximar da gente, o tratamento é o melhor do mundo. Todo mundo que já foi adventista, mormon, testemunha de Jeová, ou que já foi de qualquer outra seita, diz isso, eles chegam falando mansinho, o tratamento é o melhor do mundo, mas quando a gente está apenas estudando com eles, o tratamento é ótimo. Mas depois que você se converte, é que você vê muita coisa que parece contraditória. Assim como muita gente que disse assim, que foi mormon, que disse que viu que este livro é cheio de contradições. Assim como muita gente assim, disse que não achou nada na Bíblia, que dissesse que é proibido celebrar aniversário. Porque Testemunha de Jeová não celebra aniversário. E um homem da Assembleia de Deus disse, onde é errado você comemorar o seu aniversário. É por isso que muitas pessoas que saíram daqui, que pertenceram a essas seitas, dizem, eu só comecei a viver depois que pulei fora. Então vamos pensar. Bom dia a todos.